Tem um fone da JBL, mas está com dificuldade para conectar ele no Bluetooth do seu smartphone? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo completo, bem objetivo, bem detalhado, de como você faz para conectar qualquer fone JBL ou qualquer caixa de som JBL aí no seu smartphone. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje um vídeo bem prático e objetivo para vocês, ensinando a como você faz para conectar o seu fone JBL no seu smartphone. Às vezes está aparecendo algum erro aí, então no vídeo de hoje você vai sair daqui com o seu fone ou sua caixa de som totalmente conectado. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora lá para o tutorial. Para você se conectar a ela é muito simples, só vir aqui no ícone de configurações do seu aparelho, Bluetooth, e aqui ela já aparece para a gente, clicou no ícone de Bluetooth, ela já vai liberar a conexão aqui para a gente. JBL Charge 5, basta você clicar sobre ela, está aí, conectada, beleza? Muito simples de você fazer a conexão, deixa eu pegar o meu apoio aqui para o smartphone, vou colocar ela aqui de lado. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.